Salve meus queridos, Capitão Dinossauro aqui, mais uma vez trazendo mais um tutorial de pixel art E hoje temos uma coisa bem maneira pra fazer, a gente vai desenhar o nosso maestro É isso mesmo, o cara que faz a trilha sonora do Cyber Orc, é o Everton, tá bom? A gente vai desenhar ele aqui passo a passo e hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, umas coisinhas aqui Por quê? Eu também estou criando um material pro Instagram Inclusive se você quiser acompanhar, é Renan, underline, Capitino, C-A-P-Dino, beleza? Me acompanha lá também porque você vai ter, você vai pegar um pouco mais de detalhes, né? Porque eu vou estar postando lá também o passo a passo, enquanto eu estou fazendo esse vídeo aqui Vocês vão ver, eu vou fazer duas coisas aqui ao mesmo tempo, tá? E é isso, tá? Porque eu prometi pra galera lá que eu ia fazer o passo a passo lá também Então, como eu estou gravando, não tem como eu pausar aqui Porque senão eu vou ter que fazer uma puta edição de pausar, montar de novo e pá É mais fácil já fazer aqui junto com vocês, até pra vocês acompanharem o meu processo de criação, beleza? E antes da gente começar, lembrando então, sigam a gente lá na Steam, tá? Na verdade, deixa o jogo na wishlist, tá bom? Então, entra lá na Steam, tem um link na descrição, tá bom? Cyberwar New City, que é o jogo que a gente está fazendo E esse NPC que a gente vai criar hoje é pra esse game, tá bom? Então, se você quiser dar aquela ajudada marota na gente Link na descrição e adiciona o jogo na sua wishlist, tá? Que é a sua lista de desejos, né? Quando o jogo for lançado, você vai ser notificado, tá bom? Também temos nossos cursos de pixel art Então, abaixo, pra você que quer aprender do começo ao avançado, tá bom? Pra quem está começando, pra quem já está foda, beleza? Dito isso, galera, eu vou já mostrar um pouquinho aqui a referência do Everton Eu não vou deixá-la o tempo todo aqui na tela Vou deixá-la na minha outra tela Mas pra vocês já pegarem aqui Qual a referência que eu estou pegando aqui pra fazer, tá? Eu peguei três fotos dele Ele vai ser um personagem que vai ficar tocando flauta ali no jogo, né? Ó, tem a carinha dele Flautinha, né? Transversal Então, ele já tem algumas características que é óculos Ultimamente, ele tem a barbinha Então, eu vou deixar uma barbinha nele Tá, deixa uma barbinha nele Basicamente, é isso Ele tem um cabelinho curto e tal E usa mais roupa social e tal Mas isso aqui eu posso alterar A gente pode fazer de outra maneira aí Beleza? Então, vamos nessa, galera Eu coloquei aqui uma tela Eu vou deixar... Vou deixar isso aqui na outra tela, tá? Aí A referência aqui em outra tela aqui pra... Pra ter bastante espaço pra trabalhar Aí é o seguinte, então Eu gosto de trabalhar com... Por exemplo, o tamanho do personagem Vai passar um pouquinho desse quadrado aqui Que é 32 por 32 Aí eu posso passar um pouco, então Eu já deixei 96 por 96 É o triplo, né? Tanto horizontal quanto vertical Pra eu ter espaço sobrando ali em volta, tá bom? Então, basicamente é isso Então, vamos nessa Vamos começar rabiscando aqui Estou vendo aqui a referência, tá? O rosto dele Vou tentar fazer aqui um... Tamanho maneiro aqui As cores podem ser alteradas depois, né? Aconselho sempre a você usar isso aqui, ó É o preview Aqui vocês vão, basicamente, ver o personagem Um pouquinho menor, né? Que é mais ou menos a visão que você vai ter dentro do jogo É sempre importante Você conseguir envergar isso daí Beleza? Eu... Eu tenho várias formas de trabalhar Por exemplo Ah, o tamanho da cabeça Ainda não sei exatamente o tamanho que eu vou usar Porque depende do... Como eu vou montar aqui É... O rostinho dele, né? Ó Se o olho Eu quiser colocar mais detalhes Se eu quiser tirar um detalhe Aí, às vezes, a cabeça aumenta ou diminui Tá bom? Vamos lá Colinha aqui Deixa eu ver Eu vou deixar um olho mais ou menos desse tamanho aqui Talvez Vamos ver Tem uma sobrancelha mais grossa Mais grossa Nada definido Questão de cor, tá? Tão exagerado aqui Na... Cílio Tá pra mim? Legal O óculos eu vou colocar por último, né? Ele vai tá tocando flauta Então, talvez Melhor fazer já uma boca meio De tocador de flauta direto, né? O tempo todo E... Lembrar também de fazer a barbinha dele Tem uma cara um pouquinho mais arredondada Arrumando aqui A telhinha Tá bom Sempre eu olho aqui, ó No preview Com o meu mouse, ó Cortado Guarda de fora, né? Uma cor mais escura Vai ser o preto mesmo, né? Sacar bem na cena E vou nomear aqui Essa camada como Cabeça, né? Red Tá só um pouquinho Cabeça dele Lembrar que é um jogo top-down, né? Então, a cabeça aparece bastante A cabeça Aqui Fazer marcação mesmo Porque vai ter cabelo, né? Aparecer Uma nova camada Uma camada de glasses Que é Óculos Beleza? Uma camada, então Vou colocar um pouquinho Ah Ah É Óculos E já Foco na orelha dele Ó Cortar esse pedacinho Arredondado Tá? Ó Ficou legal Depois eu posso colocar Uma lente aqui Tá? Tá? Ah É Dá um azulado aqui, né? Deixa eu pegar Tipo Bastante opacidade Aqui Ó Ah lá Vai dar um brilhozinho Né? Ficar uma cor mais clara Apacidade também Aí Pra mim ficou top Isso aqui Então Vale Perfeito Perfeito Ah Salvo aqui Já temos aqui a base Dele, né? Beleza? Vamos fazer aqui também É O cabelo Vamos criar aqui Uma nova camada Camada Hair Eu gosto já De sempre usar As palavras em inglês A não ser que eu não saiba A tradução aqui Na hora, né? Porque na hora de passar Lá pro Pra Unity, né? E tal Pra Engine É Funciona melhor Você já padronizar Tudo em inglês, né? Principalmente se você for Acabar trabalhando em outra Em inglês e tal Sempre vão exigir A parada em inglês Então já vai acostumando aí Bom, vamos de cabelo Cabelito Cabelinho básico Mostra a testa E pega aqui Vou pegar Vou colocar uma cor aqui A mesma cor do óculos Essa Acho que ficou interessante, tá? Já vou colocar aqui A E tal Talvez Um pouquinho Cabelo pra dentro Então assim Ok, deixa eu ver se Aqui é A Mais gordinha Acho que agora vem Grande Acho que tá bom De orelha Acho que tá legal Trocar uma sombra Trocar uma sombra No caso do óculos, né? Tô usando uma sombra Descer a boca dele Baixo aqui Talvez E a gente pode dar uma modificada aqui. Modificada no cabelo aqui. Dá um pra mais. Aperta também. Talvez dá um toquezinho. Superpunk. Nada talvez. A do cabelo dele. É bem áudio. Né? Maneiro, maneiro, galera. Já temos o rostinho dele aqui. Né? Lembrando, galera, então, já deixa o like aí, tá? Se estiver gostando do nosso vídeo, tá? E escreva nos comentários outras coisas que a gente pode trazer aqui pro canal. Não esquece de adicionar o sininho aí também, de acionar ele, tá? Pra você ser notificado sempre que a gente vai lançar vídeo. Eu não tô lançando vídeo gretaço mais, tá? Muito sem. Normalmente porque a gente tá na fase final do game, tá? Mas então, pra você ser notificado. Porque eu não entendi o certo pra lançar vídeo. Feito isso, galera, igual eu falei, eu vou lançar aqui no Instagram também. É... Esse passo a passo que a gente tá fazendo aqui em live, tá? Então... É... Aguenta aí. Vamos fazer aqui pra galera ver, ó. Começamos aqui, então, fazer o nosso maestro. A gente tá gravando aqui, né? Pra fazer o vídeo. Fui, ó. Então, os primeiros passos aqui eu separei em três camadas aqui, galera, ó. Tem a camada só do cabelo, é a camada só dos óculos, é a camada só da cabeça dele. Então, já estamos tendo o primeiro resultado. Tá parecido? Mais ou menos, né? Tá, tá chegando lá. Faltam o bigodinho ainda. Cadê? 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 Faltam o bigode aqui. Vou achar. Vou achar. Pra variar, não ficou bom, né, gente? A gente vai lá e grava de novo. Eu falei do bigode e mostrei uma foto sem bigode. Ó. Vou fazer de novo. Ó. Salve, rapaziada. Estamos no YouTube aqui, fazendo aqui. Nosso maestro, ó. Ele. Tá parecido, ó. Só a barbinha, né? Tá chegando lá. Já colocamos o copos. Separamos tudo por camadas, né? Cada camada aqui mostra uma parte do... Como eu separo pra depois a gente fazer a animação, tá vendo? Tem aqui só a cabeça, ó. Fez? Ela tem essa sombra aqui perto do nariz por causa do óculos, né? Coloca o óculos, faz mais sentido. Ó. Também uma camada separada pro cabelo. Caso a gente queira animar o cabelo, né? Fazer a animação. Tá aí. Beleza? Então, é isso. Pra já a gente continua. Um minutinho. Dinâmico, dinâmico. Que erra aqui, mas a gente continua. Vou beber uma aguinha. Lembrando, nosso Instagram é arroba renan underline cap C-A-P Dino, tá? Renan underline capdino. Beleza, gente? Feito isso, falta o bigodinho dele, né? Que eu falei, né? Eu acho que eu esqueci mesmo de colocar. Espero que seja. Ai, ai. Ahn. Vou dar uma camada pra isso. Pode, é. Mustache, se não me engano, não é? Inglês. Mustache. Vamos pegar aqui uma cor. Pode ser a cor do cabelo mesmo. Só colocar um... com a erbinha pra erra, hein? Ó. Aí, galera. Vem. Vê. Tá bem parecido, né? Bem parecido. Fechamos, então. O posto tá pronto. Vamos pro corpo, né? Agora eu vou ter um pouquinho mais de liberdade. Vou fazer o corpo sem os braços por enquanto porque a gente vai precisar fazer a flauta, né? A flauta é o que vai dar um pouquinho mais de trampo aqui pra fazer. Então, vamos criar uma camada e jogar essa camada pra baixo. Pra quem não sabe, ó. Chega aqui, ó. Onde tá layer 1 e ela tem essas bordas meio... Quando você chega perto da borda ela... Formata ali do mouse. Tá vendo, ó? Parece até um outro negocinho junto. Aí, quando tiver assim você pode clicar e segurar e arrastar. Arrasto pra baixo. Pronto. Fiquei pra camada de baixo. A layer nova que eu criei, né? A camada nova. Vou chamar ela de body. basicamente o corpo dele aqui, né? Vou fazer um esqueminha mais simples. A pele mesmo como se estivesse sem roupa mesmo, né? Tá? Eu não tenho referência do corpo totalmente aqui. Ser magrinho mesmo, mais ou menos. Até grande. acho que eu já vou com a perna junto. legal. Acho que tá legal. Vocês acharam? quer ver pra mim? Tá? E aí, vamos colocar uma outra camada aqui. Caso não ficar bom do motivo parado. Essa nova camada eu vou chamar de flats. Roupas, né? Lá. 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 Tirar uma roupinha aqui pra ele. Como ele tá tocando? Pô, eu podia... terninho inicial naquele tal. Até aqui. Puxa. O sapatinho dele. Caralho. Calça, né? Vamos colocar aqui uma calça nele, né? Que tá... Essa aqui não tá muito de ver, não. Vai. Vai. Fala certo. Vamos já colocar uma sombra escura de uma... É muito clara, né? Não tá dando pra ter. Beleza. Só cá, né? Cabeça tá... Uma blusa. Tá aí. Calça também. Dá aquela aí. se cabe aqui. Cabeça aqui. E... Prontinho. Tá? 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 Ah, eu não sei como é que fala O blazer, né? Vou colocar o blazer nele Outra camada Eu não sei A blazer mesmo Falar blazer já é glaze, né? Já meio que Então Coloca aqui um perninho nele, né? Vou deixar aberto aqui Não melhora Coloca um botãozinho Na mesa É só Beleza Tá legal Tá legal Legal, legal O top E temos aqui então Mais uma parte Nosso maestro Pronta, ó A cabeça E também O corpinho, né? A gente já tem que colocar depois Outline, né? Falcão Falta Beleza Então vamos gravar novamente aqui Pro Instagram Mais um Mais um passo a passo Feito aqui, galera Ó Já fizemos uma roupinha Pernozinho meio Mais formal Pra ele, né? Pode ver que tem Bastante camadas Agora, ó Resultou A camisa Por baixo aqui A calça E um blazerzinho em cima Falta que Falta os braços, né? E, claro Colocar a flauta também Que ele vai ficar tocando Prontinho Acabamos aqui Pro Instagram Tá? 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 E Eu estou pensando aqui, ó Pro vídeo não ficar gigantesco A gente pode separar Esse vídeo Em duas partes, tá? A parte que a gente vai Só criar ele Uma parte pra gente Fazer a gravação, né? A animação, né? A animação dele Num outro Tá? Beleza, galera? Então Vamos aqui terminar Falta Braços do garoto Aqui, ó E pela referência, gente Ó Tá vendo como o braço Ele entra na frente Aqui do corpo, né? A flauta Poder ser tocada Beleza? Vou colocar aqui Legal, aqui Beleza? Então vamos criar lá em cima Ó Acima de Mais uma camada Pra criar a camada É Shift N, tá? Atalho Ou A Zepride, tá? Ah Como que é flauta em inglês? Eu não lembro, cara Acho que é flute Como que é que fala? Ah Perdoa meu inglês aí Perdoa, mano Vamos lá Vamos fazer só a flauta primeiro Porque depois a gente só encaixa ali o braço, né? Tá? Mais É Então A flauta aqui dele é meio prateada, né? Tá umas Parece um charutão aqui Que o cara tá Ok, ok Ó A flauta passa da boca Ela vai até O cara usa as duas mãos no mesmo lado Ó Tá vendo, ó Aqui Atrás, ó E a flauta Ela fica meio Com nada, né? Não, tô nem Uma outra Ele pode ficar Pra cima e pra baixo aqui Tá, né, gente? Ó Eu acho que vai ficar maneiro, hein? Maneiro Esse eu preciso fazer aqui uma Fazer tipo O turno da flauta O cara da flauta que eu preciso ter Temer Pra mim se Tá Beleza? Tá Acho que tá Não, tá, gente? Tá Um bom Tá bom, tá, mano? Tá bom, tá, mano? De cada coisa Beleza Beleza É isso Aí Vai caber aqui Um buraquinho A flauta Depois eu vou ajeitar melhor Tá Tá maneiro Tá maneiro Fazer a flauta reta E ia ficar assim A mente Falta, né? Deixa eu apertar aqui, ó Um Apertar, ó Pode buraco Buraco é esse aqui, ó Onde o cara põe a boca, né? Isso Tchau 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 Eu acho que tá bom Acho que tá bom, ó Faltinha Top, hein? Deixa eu apagar essa Deixa eu apagar essa Acho bom A boca Tchau 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 Acho mais fácil Tchau 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 Beleza gente E aí vamos fazer aqui mais uma camada Deixa eu apagar essa daqui Durante a animação A gente faz ela E essa nova camada Vamos chamar de hands Ó Essa é a mãozinha dele Aqui é só se pegar uma cor Tá meio lá atrás Lá né Vai ficar muita informação Tá calma Acho que vai Acho que vai Tá de óbito Tá de óbito Ó Vamos pegar aqui Volta né A flauta Cara até que ficou bom Porque saca legal ali ó E aqui ó Bora Só não gostei dessa É Na flauta Eu acho que É uma cor Para mais Colocar aqui galera Tá bom Tchau Thoughts Que 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 Obrigado. 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 É isso, gente. Nosso Maestro tá pronto. Conseguimos terminar ele aqui no vídeo, hein. Fechou? Ó. Fechou. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente pode fazer um vídeo Fazendo a animação dele Aqui, tá bom? Pode ser que eu precise dar uma lapidada Alguma coisinha ou outra Mas eu acho que a gente teve um resultado satisfatório Ah, faltou aqui na verdade O body, né? Faltou a gente Aqui o Outline, né? Cara, agora foi Patinho Aqui na parte de cima Então Tá em potes Patinho Ó Já era, gente Já era Top Tá em laser Beleza, gente Fechamos, então Não esqueça de se inscrever no canal Deixe o seu like se você gostou do nosso conteúdo E a gente se vê, então, no próximo vídeo Bebam água Eu deixo a mãe de vocês, hein? Falou! Tchau! Tchau!